Fala galera, aqui quem fala vagabes humanos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, acabou de ser liberado os desafios da terceira semana dessa temporada Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês E se você quiser me ajudar também, eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes Na opção apoia o criador da loja, mas só se você quiser mesmo Enfim, o primeiro desafio é para você vasculhar caixas de munição ou baús lá na cidade da Cordilheira 7 no total Então eu estou mostrando na tela para vocês onde tem baús e caixa de munição nessa cidade aí do mapa O segundo desafio para você eliminar 3 oponentes na autoridade, o local que fica no centro do mapa, um desafio bem de boas O terceiro desafio para você coletar anéis flutuantes no Lago da Preguiça, 4 anéis no total E agora eu vou mostrar o local exato de cada um dos anéis para vocês O primeiro anel vocês podem encontrar logo aqui na beiradinha da cidade, aqui do lado do Big Shots Vai ter esse anel aqui, é só vocês pegarem tranquilamente Logo aqui no meio da cidade vai ter essa árvore bem grande e no topo dela tem um anel Então para você pegar esse anel, o recomendado é você pular direto do ônibus de batalha aqui em cima da árvore Aí você pega bem de boas Aqui no finalzinho, do lado dessa pequena casinha, vou dizer assim Também tem outro anel para você vasculhar E o último anel aqui no Lago da Preguiça Fica bem aqui no meio da seguradora, no prédio da seguradora Logo aqui na entrada do principal, é só você construir uma escadinha E pegar esse anel flutuante e você completa o desafio sem mistério nenhum, beleza? Outro desafio é para você dançar em cima de um guindaste lá na plataforma Pencil Então é só você ir na plataforma Pencil que você vai encontrar esse guindaste bem grande e laranja É só você dançar em cima dele assim como estou fazendo no vídeo Que você completa o desafio sem dificuldade nenhuma Causar dano a jogadores de dentro de um milharal na fazenda frenética Sem de dano no total Então é só você ficar dentro de um milharal que você encontra na fazenda frenética E causar dano aí nos oponentes Para você destruir dois carros em menos de 60 segundos Após você pousar em via do varejo Então é só você pular direto do ônibus de batalha em via do varejo E destruir dois carros em menos de um minuto, assim como estou fazendo no vídeo Um desafio muito de boas também O penúltimo desafio para você pousar um helicóptero Lá naquela parada de vapor de chaminés chamuscantes Então eu estou mostrando na tela onde você encontra helicópteros no mapa É só você pegar um helicóptero e ir lá em chaminés chamuscantes E pousar ele exatamente onde eu estou pousando aí no vídeo Que você completa o desafio E o último desafio dessa semana É para você causar dano a oponentes Lá na toca do gato, 200 de dano Então não tem mistério, é um desafio bem de boas também, ok? Então é isso galera Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão maroto porque não custa nada E me ajuda muito E eu ia ficar muito feliz mesmo se você quisesse me apoiar na loja Aí né, que não custa nada e me ajuda muito mesmo de verdade Então é isso manos, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui!